Antes da gente falar de tudo isso, vamos começar falando de um pouco do esporte local, de futsal, porque as meninas do futsal de Londrina conseguiram um baita resultado nesse final de semana. O resultado está aqui do lado, né, Wanda? Boa tarde para você, coordenadora do futsal de Londrina. Boa tarde, Rafael. Um prazer estar aqui na Tarobá novamente, né? E com essa conquista muito importante, que é o bicampeonato da Taça Brasil Sub-20 de futsal e também o troféu Fair Play, de equipe mais disciplinada da competição, além da artilharia, com a Daniele, e também melhor treinadora, com a Jane Borim. Ô, Wanda, só relembra para a gente, a Taça Brasil foi disputada desde quando? A gente tem imagens da final aí, que o Londrina se deu bem contra o Cascavel. A Taça Brasil, ela teve a duração de uma semana em Cascavel. Foram sete equipes, eram oito, mas Vila Nova não pôde comparecer. Sete equipes disputando essa competição bem acirrada, por sinal, né? Vários jogos muito difíceis. Nós vencemos cinco jogos, dos cinco disputados, de forma invíquita, tá? De forma invíquita. E tivemos também toda a premiação que eu já citei, né? Que é o complemento do nosso trabalho. O que credencia esse título agora para a sequência do trabalho do futsal do Londrina, Wanda? Olha, credencia da seguinte forma. Nós temos aí a Liga Nacional, já nesse final de semana. Nosso objetivo é ficar entre os oito primeiros, né? Para classificar para a próxima fase. Temos o campeonato Série Ouro, adulto. E a base da nossa equipe são oito meninas sub-20. Então, nós temos aí 15 atletas que são atualmente inscritas na competição. E dessas 15, oito são sub-20. Então, elas vêm aí com a motivação e uma bagagem de jogos muito difíceis lá em Cascavel. Inclusive, a final na prorrogação. E muito motivadas para a sequência das competições. Sim. Como é que está o trabalho do futsal aqui em Londrina, especialmente o futsal feminino, Wanda? Olha, o nosso trabalho, Rafael, ele tem 30 anos. Então, nós tivemos aí nesse tempo todo altos, baixos, no sentido de apoio. Naturalmente. E também, é claro, você não consegue ficar 30 anos no treinamento ganhando tudo. É impossível, né? Então, hoje nós temos o apoio do FEIP, por meio da Prefeitura e da Fundação dos Esportes, que é um suporte bacana, que a gente tem conseguido aí vários anos já. E com a parceria com o LEC, que nós fizemos esse ano, tem atraído e tem surgido mais apoios, mais patrocínios. Então, para você ter uma ideia, com o apoio do LEC, com a entrada da Liga Nacional Feminina na CBF, chancela CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, nós passamos aí de oito parceiros para 20 esse ano. Ou seja, já deu um bom salto para ajudar a fomentar o esporte. E, claro, tem investimento para conseguir títulos como esse também, né, Vanda? Exatamente. Então, nós precisamos, precisávamos da iniciativa privada, né? Nós ainda tínhamos pouco interesse da iniciativa privada. E com esses fatores, né? Liga na CBF e também parceria com o LEC, surgiram outros patrocinadores. Nós esperamos que isso melhore ainda mais. Ô, Vanda, e pensando na meninada mesmo, que quer jogar, às vezes, dá aquele estalo aqui assistindo. O Londrina tem esse trabalho de base com as meninas também? Tem alguma forma da pessoal começar a jogar futsal pelo Londrina? Sim, sim, Rafael. A nossa equipe, inclusive, ela foi já campeã brasileira sub-15, que é meninas abaixo de 15 anos. Campeã brasileira sub-17 também. E hoje nós estamos disputando o estadual sub-17, estamos classificados aí entre os 12. E quem quiser praticar o futsal, é só procurar a Caroline Brito lá na Unopar, que é a nossa treinadora das categorias menores, nas terças e quintas, às 14 horas. Legal. Vanda, parabéns mais uma vez para vocês. Obrigado pela participação. A gente continua acompanhando o futsal feminino e de olho nas possíveis, e possíveis não, nas próximas conquistas que vão vir também, para poder mostrar aqui e sempre divulgar o esporte local. Eu que agradeço a sua participação e continue nos acompanhando. Pode deixar, Vanda. Obrigado. Obrigado.